Se você gosta dos vídeos do PIPA, dê o like, uma curtida e inscreva-se no canal do YouTube do PIPA. Meu nome é Yara Pina, sou de Goiânia, formada em Artes Visuais e Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás. Meus trabalhos investigam o apagamento das vítimas da violência, não apenas a violência física que essas vítimas sofrem, mas também a violência pós-mortem. O não direito ao luto, o não direito à memória, o apagamento do seu nome. Muitas dessas violências acometidas pelo Estado são vítimas também de feminicídio, vítimas do narcotráfico, das milícias. Corpos à flor da terra remete à profundidade das covas que vítimas de diferentes cenários de violência foram covas, profundidade das covas que elas foram enterradas. Por exemplo, covas de 10 centímetros que vítimas de feminicídio foram enterradas, até covas de um metro e meio. Para fazer o trabalho, eu cravei cabo de madeira na terra, com diferentes profundidades, que remete a diferentes profundidades de covas, justamente para poder falar que esse não direito ao luto, esse não direito à sepultura, ele acomete diferentes grupos de vítimas de violência, que não só aconteceu durante a chegada dos cativos dos navios negreiros no Brasil, que foram enterrados a um palmo de terra, mas também acomete hoje, por exemplo, as vítimas de feminicídio, com covas, por exemplo. Teve um caso de uma vítima de feminicídio que foi enterrada em uma cova de 10 centímetros, vítimas do narcotráfico, da milícia, e, geralmente, essas covas que são, geralmente, essas covas que são enterradas em covas rasas, em matagás, em sondas de difícil acesso, é justamente para pagar os rastros da barbárie de quem comete o crime, muitas vezes o Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.